Música Olá, bom dia. Está começando agora mais uma edição do programa Foco e Gestão aqui na Record News. O programa de hoje está pra lá de especial. E pra começar, eu gostaria de lembrar um discurso que foi um dos mais marcantes de nossa história recente. Pela importância do personagem e pelas contundentes e emocionantes palavras. O ano era 2005. O personagem era Steve Jobs. E o discurso foi feito para uma turma de formandos da Universidade de Stanford, na Califórnia. Considerada uma das melhores do mundo. Esse discurso faz 12 anos nesse mês de junho. Ele trata de três assuntos. O primeiro, ligar os pontos. O criador da Apple fala da infância como criança adotada, das dificuldades que enfrentou e de aprendizados que teve, que jamais imaginou usar na vida. Como curso de caligrafia. Mais adiante, quando criou o primeiro Mac, ele se lembrou de tudo aquilo e aplicou no design das letras do seu computador. Por isso, segundo Jobs, a conexão dos pontos só acontece em retrospecto. O passado conectado ao futuro. No segundo item, ele trata de amor e perda. E da demissão da própria empresa que criou, a Apple. Justamente o que abriu a possibilidade para o surgimento da Next e da Pixar. Também de Steve Jobs. Famosa por Toy Story. E tantas outras animações conhecidas em todo o mundo. Aqui, Jobs falava sobre a imensa paixão sobre seu trabalho e a devastadora sensação de perda a partir da sua demissão. Que também era hora de renovação, de leveza e de novas ideias. E todos nós sabemos, em nossos smartphones, iPods e tablets, tudo o que viria a seguir de uma mente tão brilhante quanto a de Steve Jobs. O terceiro e último tema era sobre a morte. Ou melhor, sobre a vida e tudo o que você pode viver. Jobs relembra do dia em que recebeu o diagnóstico de câncer e disse que imediatamente veio à sua memória uma frase. Abra aspas. Se você viver cada dia de sua vida como se fosse o último, um dia você terá razão. Fecha aspas. Essa frase marcou sua vida e, claro, deu a Jobs a razão uma vez mais. O nosso tempo é limitado. E seguir o seu coração e suas intuições certamente é o melhor caminho para prosperar, pessoal ou profissionalmente. Pelo menos foi assim no caso de Steve Jobs, um dos grandes gênios que o mundo já conheceu. E é nesse espírito de grandes ideias que tomaram o mundo, de internacionalização, que nós preparamos para você várias reportagens no programa de hoje. Nós vamos falar sobre empresas estrangeiras que chegam ao Brasil e precisam se adaptar ao nosso país e aos nossos hábitos para conseguir melhores resultados. Vamos falar também sobre as diferenças de hábitos e linguagens corporais nos mais diversos países e ainda sobre profissionais brasileiros que são transferidos para o exterior. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o chileno Isaia Charon, que é Master Coach, autor de vários livros e diretor executivo da Smart Coach Global. Não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com todas essas reportagens. Mas antes, vamos ver o que nós trouxemos e preparamos para você essa semana no nosso quadro Giro no Mundo. Elon Musk, CEO da Tesla, quer criar um sistema futurista para acabar com o trânsito. A ideia é implementar uma rede de túneis subterrâneos em Los Angeles, nos Estados Unidos, como alternativa às vias principais. Os carros seriam colocados em uma plataforma que permite a fuga dos congestionamentos a uma velocidade de até 200 km por hora. Seria bem interessante em cidades como São Paulo e Rio, para citar apenas duas metrópoles, também tivessem esses túneis para melhorar a fluidez do trânsito. Mas a 200 km por hora? Não sei não. Aqui no Brasil, era bem capaz de construir os túneis acompanhados de radares com velocidade máxima de 50 km por hora. Uma startup britânica utiliza plástico reciclado para construir estradas. O processo substitui a maior parte do asfalto, à base de petróleo, por pequenos granulados criados a partir de garrafas recicláveis. O resultado é um asfalto 60% mais forte e 10 vezes mais duradouro que o tradicional. O que se gasta com o recapeamento de asfalto meia boca aqui no Brasil, com certeza daria para construir uma outra transamazônica. O problema é que nem a transamazônica tem asfalto. 40 anos depois de sua inauguração, o que causou um problema imenso com caminhões no início deste ano, por causa das chuvas. E nem o asfalto de plástico reciclado tem previsão para chegar ao Brasil. Aplicativo Dedo Duro. Porto Alegre está apostando em um aplicativo para melhorar a educação no trânsito. O sistema permite que qualquer cidadão envie flagrantes de infrações de trânsito aos órgãos fiscalizadores. É possível enviar vídeos ou fotos anonimamente. O aplicativo já é utilizado em Israel, Colômbia e Polônia. E deve chegar em breve em São Paulo e Rio de Janeiro. O pessoal aqui no Brasil só precisa tomar cuidado para não bater o carro enquanto anota a barbeiragem do colega no trânsito. Brincadeira Animal. Uma startup desenvolveu uma bolinha para pets que pode ser controlada pelo smartphone. Os donos de cachorros podem fazer os animais buscarem o brinquedo. Já para os gatos, a bolinha solta raios laser que atraem a atenção dos felinos. O objetivo é entreter os bichinhos que ficam sozinhos em casa. Imagina isso. Acabaram de descobrir mais uma função bacana para o seu smartphone. Nessa aqui, pelo menos, você interage com o seu animalzinho de estimação. Despertador de pé. Um tapete inteligente promete resolver o problema daqueles que não conseguem acordar cedo. Assim que o despertador toca, o usuário precisa pisar com os dois pés para que o alarme seja desativado. Além disso, ele permite configurar frases motivacionais para começar muito bem o dia. Veja lá, só não vale ficar pulando de raiva sobre o seu novo despertador. Ao invés de parar o alarme, é bem capaz que ele até emperre só de birra do dono do tapete. Longe dos tubarões, a pulseira Shark Banks promete evitar ataques de tubarão. O dispositivo foi desenvolvido com o apoio de biólogos marinhos e emite um campo eletromagnético na água capaz de afastar o animal. Nos últimos dois anos, mais de 45 mil unidades foram vendidas. A ideia é incrível, mas eu ainda acho mais seguro nadar em um mar que você tenha a certeza de que não existe nenhum tubarão por ali. Robô animal. Um cão robótico está em fase de testes nos Estados Unidos. O robô de quatro patas foi desenvolvido por uma empresa do Google e consegue correr, saltar e fazer tarefas domésticas, como tirar o lixo e colocar a louça suja na máquina de lavar. O cachorro robô que tira o lixo e coloca a louça para lavar, eu até apoio. Mas para todo o resto, principalmente a convivência com os bichinhos, eu prefiro o cachorro de verdade mesmo. Linguagem visual. A Samsung criou um aplicativo para conversas apenas com emojis. O objetivo é facilitar a comunicação de pessoas com a afasia, um distúrbio que impede a capacidade de se comunicar por fala ou escrita. A pessoa sem a doença seleciona a frase e a ferramenta faz a conversão automática antes do envio. Está aí o que se espera da tecnologia. Entre tantas outras funções, melhorar a qualidade de vida de quem precisa e precisa muito. Capa protetora. Uma empresa japonesa criou uma capa para smartphones que limita as funções do aparelho. Assim, os pais conseguem controlar o vício de seus filhos, restringindo horários de utilização. O dispositivo também consegue desativar o telefone quando a criança estiver andando, para evitar acidentes. Para os grandes dramas de nossos tempos, grandes soluções. Qualquer ideia para educar as crianças para o uso de smartphone é sempre muito bem-vinda. E no próximo bloco, você vai ver a reportagem sobre empresas estrangeiras que chegam ao Brasil e precisam se adaptar à nossa cultura. E também tem a primeira parte da entrevista com Isaia Charon, diretor executivo da SmartCode Global. Não saia daí. O Foco em Gestão volta já já. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão. Todos os países têm sua cultura e seus hábitos próprios. Seu jeito de fazer as coisas, que é diferente de qualquer outro lugar. Mas o que acontece quando uma empresa estrangeira chega ao Brasil? O que elas fazem para se adaptar à nossa cultura? Vamos ver agora na nossa reportagem? As multinacionais começaram a chegar no Brasil durante os anos dourados, no governo de Juscelino Kubitschek. Foi quando começou a abertura de nossa economia para o capital estrangeiro investir. Mas iniciar um projeto em um país como o Brasil é um processo difícil, que requer muita pesquisa para analisar as necessidades do lugar e o público consumidor. Abrir uma empresa em um país diferente é o que acontece com bastante frequência, mas surge como um grande desafio por conta da adaptação com o novo ambiente. A LG, empresa de produtos eletrônicos sul-coreano, está no Brasil há 21 anos e compreendeu a importância de adaptar a sua realidade com a cultura brasileira. Uma empresa como a LG Electronics, que atua em mais de 100 países, por essa proposta ela tem que conhecer e se adaptar e entender a cultura de cada um desses países. As grandes empresas migram para o nosso país por alguns fatores. Amplo mercado consumidor, isenção de impostos, facilidade em obter matéria-prima e mão de obra com baixo custo. Mas para conseguir se manter e ter sucesso por aqui, é preciso muito esforço e atenção. Na prática aqui no Brasil, por exemplo, antes de qualquer expatriado vir para trabalhar com outros, ele tem, primeiro ele recebe, alguns meses antes, tem um mentor local que faz videoconferências, co-conferences, chamamos assim, para ele entender um pouco da coisa da cultura, já com uma pessoa que a gente chama de mentor dele aqui no local onde ele vai vir trabalhar. Depois disso, passa pela área de recursos humanos por um processo de treinamento, onde a gente fala sobre as diferenças culturais. Outra empresa que passou pelo processo de tropicalização foi a Zurich, seguradora que opera em mercados globais e locais. O responsável pela área de RH da companhia destaca quais foram os métodos de adaptação ao país. Existe culturalmente uma forma, talvez, não em termos de processo ou de sistemas, mas em termos de pessoas, existem diferenças de como se fazem abordagens, por exemplo, de vendas, como se relaciona com um brasileiro, com um latino-americano. Evidentemente, é muito diferente do que com um europeu ou com um americano. Para garantir que seus funcionários aceitem positivamente o modelo brasileiro, a empresa oferece programas de treinamento para o colaborador encarar um novo universo com metas e funções diferentes. Nós também temos um programa de treinamentos que é bastante rico na Zurich. Tanto treinamentos virtuais e muito generosos, como treinamentos de nível presencial. Temos o que nós chamamos de upskilling, que é a capacitação e o melhoramento da habilidade técnica ou a habilidade de gestão de todas as áreas da companhia. A pressão constante para obter resultados e ter um plano para controlar os objetivos da empresa são algumas das características brasileiras que a companhia suíça adotou como modelo. Eu diria que a gestão de desempenho aqui no Brasil, a gestão de metas, é algo que nós pegamos o produto proposto e fizemos adaptações muito importantes. Isso prova que uma empresa, ao se integrar aos hábitos diferentes de outro país, ganha a oportunidade de se desenvolver e evoluir cada vez mais. O contato com lugares distintos e a mistura de culturas sempre proporcionou evolução e não é diferente no mundo corporativo. Vocês acabaram de ver na reportagem que, ao chegar em outro país, as empresas respeitam a cultura do lugar para onde elas estão indo, mas, claro, não abrem mão dos seus valores e de suas metas. E por falar em metas, o nosso convidado de hoje é um grande entendido no assunto. Ou melhor, no tema, que é agir sobre o comportamento das pessoas para que elas cheguem aonde desejam chegar, seja em sua vida pessoal ou profissional. Nós vamos receber aqui, no Foco e Gestão, o Master Coach e Diretor Executivo da Smart Coach Global, Isaías Charon. Isaías, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui sobre esse mercado de coaching. Muito obrigado, Sullivan, de ficar com você hoje. O Isaías é Master Coach com atuação hoje no Chile e faz formação de coaches em outros países da América Latina. Como é que é a tua atuação? Explica um pouquinho para o telespectador para que eles possam entender a abrangência da tua atuação como treinador de coaches. Basicamente, o que a gente faz é treinar e formar do começo até o final da vida do coach e dá para ele a formação, as ferramentas que permitam se desenvolver para poder fazer a facilitação de outras pessoas em diferentes contextos, situações, por exemplo, executivo, equipe, na vida mesma, e com isso poder atingir suas metas e ter o sucesso que a gente está procurando. Quais são os países hoje, Isaías, que você ministra essas formações? No Chile, Peru, na Colômbia, Bolívia também, e a gente faz alguns outros programas com parceiros na região da Latinoamérica. Uma das coisas que a gente comentou bastante e vem falando nessas suas passagens aqui no Brasil é sobre a deturpação desse mercado de coaching hoje no Brasil. Em uma ocasião, nós estávamos conversando sobre a questão da aplicação da hipnose no processo de coaching. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a tua visão com relação à aplicação da hipnose no processo de coaching e se você vê isso em outros países da América Latina. Porque isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, uma coisa que não cabe dentro do processo de coaching, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência e se você vê isso em outros países da América Latina. Acontece várias coisas aí com isso. A primeira coisa é que a gente tem que ter claridade de que coaching é uma metodologia com certas ferramentas de uma lógica de ação que é muito diferente da hipnose, da PNL, da outras ferramentas, da terapia mesmo, que muitas vezes a gente mistura e faz terapia falando que faz hipnose, ou que faz coaching, ou que faz outra coisa. Então aí não só tem uma coisa de metodologia, também tem uma coisa de ética, de a fundamentação teórica, de o jeito de que você vai se aproximar ao cliente e quanto você vai poder ajudar eles ou não. Essa é uma história. O que acontece aqui no Brasil, quando eu venho para cá e olho a situação, e em comparação com outros países da região, é que o Brasil não só é o maior país da região. É quase um continente, né? É um continente mesmo. Não só misturar coaching com o que não está errado, metodologicamente, eticamente, e também no resultado que a pessoa pode atingir com isso, senão também tem uma coisa que é muito perigosa muitas vezes, porque você pode, como cliente, ser manipulado com as ferramentas que você não conhece, com uma intenção que você realmente não conhece, de um jeito que você não sabe como administrar para você mesmo e cair em um engano. Muitas pessoas que defendem o uso da hipnose ou da própria programação de linguística dentro do processo de coaching, a alegação que elas fazem é que, se eu apoiei o meu coach a sair do estado X e chegar no estado Y, ou seja, ele saiu do estado atual e está se aproximando ao objetivo, está valendo. E o que eu defendi, e o que eu defendo, e o que eu compartilho muito aqui no Brasil é o seguinte, ninguém está dizendo que a hipnose não tem a sua comprovação e de que a hipnose não é eficaz para o desenvolvimento do indivíduo. Ninguém está dizendo que a PNL, a Programação Neolinguística, não é eficaz e não aproxima e não apoia o indivíduo a se aproximar de um resultado. O que a gente está trazendo, quando a gente fala da hipnose, é deixar claro o seguinte, tudo isso sim apoia o desenvolvimento do indivíduo, mas o que a gente não pode fazer é intitular este processo como coaching. Ele não é coaching. Então se eu estou fazendo um processo voltado para a PNL, é um processo mais terapêutico do que um processo de presente e futuro. Então é um processo que tem muito mais resgate com situações passadas do que onde você está e aonde você quer chegar. A hipnose tem como dois grandes fatores, dois pilares basicamente dentro da hipnose, não se resume só a isso, mas são dois pilares fundamentais da hipnose, que é o processo de indução, isso acontece dentro da hipnose, e autossugestão. E esses dois processos, eles não existem no processo de coaching. Eu queria você compartilhar o seguinte, o teu coaching que você aplica, que você ensina os seus alunos a aplicar no Chile, Peru, Colômbia, como você citou esses países aí, ele tem indução e autossugestão? É isso que eu te falava, que aí a gente já entra na manipulação. E quando eu falo que eu vou te levar para uma situação Y, o que você quiser, então o que eu estou falando é que eu tenho um poder sobre você para eu levar onde você quer ir. É um processo de condução. Tudo que não pode ser feito é um processo de coaching. O coaching não é isso, porque o coaching é o que a gente está procurando, que você pegue as ferramentas dentro de você mesmo, encontre suas próprias respostas, para levar isso com autonomia, com capacidade, com consciência pessoal, a sua vida e não ter que precisar de novo de um coach ou de outra coisa, porque você já tem esse recurso na sua vida. Então é muito diferente, como eu te falei, não só a metodologia, se não o sentido que tem. E eu acho que é muito importante o que você falava, de que não é isso que uma coisa é boa e outra coisa é ruim. É só que são coisas diferentes. Outra confusão que existe muito aqui também, Zéias, que é importante até comentar isso com você, é que o processo de coaching é tratado como um processo emocional, não como um processo cognitivo, não como um processo extremamente racional, onde o indivíduo quer alcançar um objetivo. E o pior, tem pessoas que intitulam esses processos de coaching, trabalhar do passado, trabalhar da história da pessoa, trabalhar da história de vida do indivíduo, e trabalhando esses aspectos emocionais, elas intitulam isso como um coach humano, um processo de coaching humanístico. Então atribui muitas vezes nomenclaturas, como é que eu vou te dizer, um tanto quanto... seria a palavra esotéricas, vamos dizer assim? Sabe, se eu escuto coaching humanizado, a primeira pergunta que eu tenho na minha cabeça é, então o coach trabalha com robótos? Como se alcançar o objetivo não fosse um processo humano? É muito humano, é muito profundo, tem muito sentido. Lógico que tem uma ligação emocional, mas o foco é outro, é se desenvolver para atingir uma meta. Para atingir um resultado. Para ter um resultado. Então se você hoje está procurando um resultado, tem um estado desejado, tem uma meta para frente, e ainda não sabe como pegar ele para a sua vida, então você precisa coaching. Se você quer ir arrumar alguma história no passado, algum trauma, alguma situação que ficou aí ancorada, que está aí ainda te limitando, e que tem que arrumar no seu passado, então você precisa de outro processo de facilitação, como pode ser a PNL, como pode ser a hipnose, como pode ser a terapia. Isaías, nosso papo está sensacional. O Foque de Gestão faz agora uma pequena pausa, e eu volto daqui a pouco com a entrevista com o Master Coach Isaías Charon. Não saia daí, me espera. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão. Nós estamos entrevistando o Master Coach Zahia Charon. Zahias, nós falamos no bloco anterior, na primeira parte da entrevista, sobre a questão da hipnose e essa deturpação do mercado. Um outro ponto muito comum que acontece aqui no Brasil e a gente vê isso de forma muito corriqueira é a aplicação de algumas dinâmicas, vamos, se assim podemos dizer, alguns exercícios dentro de formações em coaching, o que é mais assustador dentro de formações em coaching, que é, por exemplo, quebra de madeira. Uma metáfora com a quebra da madeira, onde se faz uma metáfora sobre romper os obstáculos, superar desafios. E aí existem várias dinâmicas dessa natureza, como essa quebra de madeira. Eu já vi casos de pessoas que caminham sobre carcos de vidro, vocês já devem ter visto isso. Caminhar sobre brasas. Outra situação que eu já vi também foi as pessoas em duplas, uma apoiar uma barra de ferro no pescoço da outra, entortarem essa barra de ferro. Como é que a comunidade latino-américa, vamos dizer assim, deixando o Brasil de fora, olha para esse tipo de prática, para esse tipo de atuação, e pior, intitulado como coaching? Muita gente está procurando uma experiência que fique com uma sensação de sucesso, que é só uma sensação, não é atingir a meta mesmo. Então, o que as pessoas têm que se perguntar quando vai a uma formação, uma atividade, que tem tudo isso de andar sobre braça, de quebrar madeira e fazer essas coisas, é como isso vai ajudar elas a poder atingir suas metas, a poder ter o sucesso que estão procurando, a poder realmente ter aquilo que elas desejam para a sua vida, e não só uma sensação de um momento, uma atividade, um jogo, uma coisa que você achou legal, mas não dá com o resultado que você está procurando. O que de pior pode acontecer com quem está na mão de um profissional como esse, sem competência, sem habilidade para trabalhar com essas questões passadas? Se eu trabalho como um coach que vai para o passado, que gosta de me levar e eu lembrar aquelas traumas, situações difíceis na minha vida, ele abre tudo isso e não sabe o que mais fazer, e não sabe como arrumar, e não sabe como realmente me ajudar, porque não entende o processo interno, não entende o processo psicológico que a gente tem, então o que ele vai me fazer é ferir. Ele o que vai fazer em mim é deixar em uma situação pior que é com a situação que eu cheguei com ele. O cliente de coaching, ele é o protagonista no processo de coaching. Ele é o centro. Se ele não quiser, o processo também não acontece. Não vai dar. Então, quando eu estou frente a um coach que ele fala, cria um relacionamento, faz um serviço, uma promoção, onde ele é o centro, amigo meu, vai para outro lugar. Como é que a gente pode deixar claro para o nosso telespectador o que de fato é o processo de coaching? O que é um processo de coaching genuíno? A primeira coisa que a gente tem que ter claridade é que o processo de coaching vai atingir uma meta. Se você não tem uma meta e quer ter, então vai procurar, isso vai ser sua meta. mas isso é como você vai se desenvolver para poder atingir uma meta precisa e clara na sua vida, pessoal ou profissional. Não é para ir arrumar seu passado, não é uma coisa terapêutica, não é uma coisa que está posta para trás, uma coisa que está posta para frente de você, para você ir... É do presente para o futuro. Para o futuro. Para você poder pegar para a sua vida o que você realmente quiser. e nesse caminho você tem que aprender coisas, tem que melhorar ferramentas, tem que melhorar suas competências e facilidades para fazer algumas coisas e tem que fazer. Se você está procurando alguma coisa disso, então coaching pode ser a melhor resposta hoje. Quando a gente olha no mundo todo, qual é a metodologia que hoje dá mais resultado concreto para atingir uma meta, isso é muito claro e é coaching. Isaías, vamos deixar um pouco mais claro para o nosso telespectador acerca de como é o processo de atuação de um coach voltado para o processo de life coaching, o desenvolvimento de metas pessoais. Depois a gente fala um pouquinho do coach executivo. Como é que se dá esse processo voltado para o life coaching? A primeira coisa que a gente faz no processo de life coaching é poder fixar uma meta que faça sentido para a pessoa, que leve a essa pessoa a um estado desejado de seu desenvolvimento pessoal, interior. Pode ser com coisa da vida comum, familiar, seu jeito de relacionamento com outras pessoas, da sua casa, uma coisa comum que ajuda muito as pessoas a poder ir na direção certa para aquelas coisas que fazem sentido para a sua vida. Muita gente hoje, por exemplo, quando a gente olha as estadísticas no continente, diz, eu tenho um trabalho que eu não gosto, eu faço coisa que não me faça bem na vida mesmo. Então, o que está fazendo? como é que você vai sair daí? Aí o coaching é muito bom, porque te ajuda você a poder pegar, não o que você não quer, sino o que você se quer para a sua vida, e fazer um planejamento de ação muito claro, com tempos, com ações particulares, com uma estratégia para poder você atingir essa meta e pegar na sua vida mesmo. E o processo de coaching executivo, como é que se dá esse processo? Dentro das organizações, o desenvolvimento tem que ver com suas competências. E essas competências não é só aquelas habilidades que a pessoa tem para fazer seu trabalho, sino que são as competências que a pessoa precisa para a estratégia da empresa. Então, quando você desenvolve aquelas capacidades, aquelas competências que a sua posição precisa e a estratégia da organização precisa, você o que está fazendo não só é ser o melhor profissional, também é dar mais valor para a sua empresa, dar mais valor para o seu trabalho, poder criar uma carreira profissional de sucesso e poder ir para frente na sua vida profissional. Então, quando a gente fala de executive coaching, o que a gente está falando é desenvolvimento de competência. É interessante você falar essa do desenvolvimento de competências no processo de coaching executivo, porque eu sempre digo que se você não estiver desenvolvendo competência no processo de coaching executivo, o processo de coaching executivo vai se tornar um excelente processo de coaching de vida. Eu não me recordo se foi numa dessas redes sociais que eu vi essas lives que fazem ou se foi um vídeo que eu acabei assistindo na internet, enfim. Eu vi uma dessas pessoas, pseudo-gurus do coaching e ele fez uma colocação muito curiosa que eu acabei rindo na hora que ele disse assim, o processo de coaching executivo não é para desenvolvimento de competências. Olha que coisa estranha, né? Causa muita estranheza um indivíduo dizer uma coisa dessa. O processo de coaching executivo é para quebra de paradigmas. Ora, paradigma, quebra de paradigma é um pressuposto básico dentro de qualquer processo de coaching, seja life, seja de carreira, seja o coaching executivo. Defeito. Então, o processo de coaching executivo, principalmente, ele não pode ter como meta quebra de paradigma. É uma grande bobagem que foi dita e sim, é um processo totalmente voltado para o desenvolvimento de competências como você bem colocou aqui. Qualquer mudança é uma mudança de paradigma. Qualquer uma. E por falar em quebra de paradigma, eu espero que nós aqui nessa entrevista tenhamos juntos aqui, né? Com a tua contribuição. Quero te agradecer demais a tua presença aqui nessa passagem aqui no Brasil e poder contribuir com o nosso programa e quebrar, quem sabe, o paradigma de muitos telespectadores ali que tinham um conceito ou um entendimento completamente errado sobre o processo de coaching. Muito obrigado, Isaías, pela tua presença no Foco em Gestão. Muito obrigado pela sua habitação. Agora vamos mostrar pra você mais uma reportagem que tem como foco a diversidade cultural entre os países no ambiente corporativo. Segundo dados da Fundação Dom Cabral, quase 80% das multinacionais brasileiras investiram mais no exterior nos últimos anos. A entrada em novos países pode ser uma experiência muito positiva, porém, requer alguns cuidados na hora da negociação. Isso porque muitos dos hábitos ou manias dos brasileiros podem não soar comuns ou normais para os estrangeiros. Por exemplo, o fato de rodear, rodear e não ir direto ao ponto é uma das coisas que mais deixam os profissionais de fora irritados. Para eles, simplesmente não faz sentido tanta enrolação. A amizade no trabalho também soa estranho para os estrangeiros que estão muito mais acostumados a tratar os colegas da empresa como somente colegas. Em empresas japonesas, por exemplo, há padrões específicos desde os cartões de negócio até o dia de hoje. Nunca cumprimente uma pessoa diretamente e jamais elogie um funcionário na presença dos superiores. japoneses. Isso é um afronto aos japoneses. Já os árabes podem se ausentar de reuniões por cerca de 20 minutos, algo comum para a realização das orações. A reportagem do Foco e Gestão foi atrás de alguns desses costumes diferentes e descobriu coisas bastante curiosas. Confira na nossa reportagem. Em um mundo globalizado, onde é possível ter acesso a qualquer informação a um toque, o universo corporativo ultrapassou fronteiras. Pessoas de todas as localidades e etnias começaram a interagir diariamente e a todo momento. A integração é positiva para os negócios. No entanto, por mais que as culturas se misturem e se adaptem a essa nova realidade, alguns detalhes específicos de cada país ou povo permanecem os mesmos. É nesse cenário que aparece a chamada etiqueta corporativa, que leva em conta as tradições de cada pessoa ou país na hora de se relacionar no ambiente de trabalho. Em cinco anos, o número de trabalhadores estrangeiros no Brasil cresceu 131%. Em 2015, dados do Ministério do Trabalho apontavam que 125 mil vagas eram ocupadas por pessoas vindas de outros países. Com tantas diferenças culturais, o mercado corporativo precisou se adaptar com detalhes do dia a dia. Já pensou em se preocupar com a força do aperto de mão? Ou com a cor da roupa que você vai a uma reunião? Pois é, com a chegada desses colaboradores, as empresas precisaram aprender a lidar com essas pessoas e também os detalhes para fechar negócios. Uma das manias que os brasileiros precisam controlar ao lidar com os estrangeiros é o toque constante. Para quem vem de fora, essa intimidade no ambiente de trabalho não é tão bem vista. A diferença eu diria mais importante é o abraço. O abraço é uma coisa extremamente brasileira. Nem na América Latina ao redor, eu trabalhei no Peru, lá não tem essa questão do abraço como tem aqui no Brasil. Realmente tem um contato físico, firme e importante, coisa que nos países vizinhos não vivenciem e na França é impensável. Você não pode entrar na esfera privada antes de conhecer a pessoa realmente. Então, o abraço como vivenciam os brasileiros não é uma coisa que nós conhecemos nem imaginamos para ser honestos no mundo dos negócios. Acho a diferença mais aqui é também com os pesos. Acho que aqui se pesa mais que em outros países. É um peso unicamente, é mais habitual. Lá no business é mais a mano que com o peso. Mesmo com o contato físico sendo o mínimo, existe um detalhe que precisa ser levado bem a sério nesses casos. Ao apresentar-se, esqueça os beijinhos ou abraços, mas preste atenção no aperto de mãos. O aperto de mão tem que ser breve, tem que ser firme, mas não pode ser forte porque você não quer impor, não pode ser fraco porque você mostra debilidade. Então, são uma série de códigos que tem que ser respeitados com o aperto de mão. Passou aqui uma vez no Brasil de dar a mão de jeito errado, o cara não me pegou corretamente e me senti ruim em uma semana, acredito. É o fator com o qual você se apresenta. Eu sou o Stefan Champagne e com isso você afirma seu nome, seu sobrenome com o seu aperto de mão. Então, se isso dá errado, é seu nome que está errado e tudo que está errado. Sabe os famosos minutinhos de atraso para reuniões e compromissos? Por aqui, até pode ser considerado normal começar qualquer atividade 15, 20 minutos depois do combinado. Mas esse jeitinho pode irritar bastante os estrangeiros. O atraso na França segue sendo uma coisa muito mal vista. É muito ruim. Você começa, quando você começou uma reunião em atraso, você já começa com uma dívida. Você já está em dívida com seu interlocutor. Ninguém quer começar uma reunião de negócio estar em dívida com seu interlocutor. Então, realmente, o atraso na França, eu diria na Europa de maneira geral, não é uma coisa bem vista, não. Para ajudar a diminuir esse estranhamento com os costumes, muitas empresas investem nos chamados cultural trainings ou treinos culturais em tradução literal. A intenção é contribuir para um processo de adaptação mais rápido e completo dos colaboradores e executivos. O treino cultural foi muito útil porque eles falam de... Temos uma perspectiva mais da história do Brasil para poder entender o porquê das características culturais do Brasil. No meu caso, porque eu porto também tudo Latinoamérica. Então, foi também para compreender as diferenças entre os diferentes países de Latinoamérica. E assim, entender mais como ter que comportar-se com as pessoas, o trato que eles esperam e tudo isso. Vamos ver, então, algumas regras essenciais de etiqueta profissional em alguns países que você deve observar. Nos Estados Unidos, exponha objetivamente a ideia sobre a qual você quer falar, sem rodeios. No Japão, o cartão de visita deve ser entregue segurado com as duas mãos e com o texto posicionado para permitir a leitura pela pessoa que está recebendo. Na Arábia Saudita, o contato físico muito próximo e caloroso não é aceito com naturalidade. E na Alemanha, seja pontual. Atrasos causam péssima impressão. O aperto de mão deve ser firme e breve. Com calma e tranquilidade, é possível encaixar e aceitar as diferenças. A troca de experiências pode ser muito proveitosa e o encontro de diversas culturas e costumes permite conquistar o sucesso dos negócios e construir parcerias para uma vida. Você acabou de ver algumas diferenças importantes que existem nas culturas dos países que afetam também o ambiente corporativo. daqui a pouco nós vamos seguir com este tema aqui no Foco em Gestão. Você vai conhecer um pouco mais sobre expatriação no quadro O que, Quando e Como. E também vai ver uma reportagem sobre brasileiros que já trabalharam em outros países, voltaram e puderam aplicar aqui tudo o que conheceram na experiência no exterior. Não saia daí! O Foco em Gestão volta em instantes. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria? Viva Vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Música Aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Música Com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Música Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Música 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 Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão Hoje você já viu aqui uma reportagem sobre empresas estrangeiras que precisam se adaptar ao Brasil Também acompanhou as histórias sobre a diversidade cultural no ambiente corporativo Agora nós vamos mostrar a experiência de quem viajou para o exterior trabalhou um tempo lá fora e depois pôde aplicar aqui no Brasil na volta tudo o que aprendeu Vamos ver a nossa reportagem? Aviões aeroportos escadas rolantes hotéis e grandes eventos Quem já viajou a trabalho sabe o quão desafiador é conhecer e conviver com outras culturas no meio profissional Apesar das dificuldades em se adaptar a outras culturas uma pesquisa recente feita por um site de busca de vagas de emprego mostra que quase 80% dos brasileiros aceitariam uma posição de trabalho em outro país sem aumento ou promoção Ir para o exterior a trabalho é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas e ampliar horizontes Afinal de contas não dá para pensar fora da caixa se temos em mente só aquilo que vemos no nosso dia a dia Esse é o caso do Ricardo Cazu Depois de 7 anos na mesma empresa ele teve a chance de ir para a Europa num programa de talentos Foi um momento em que existe um programa de votação dentro da empresa que te permite se candidatar para projetos globais e que podia ser em qualquer parte do mundo e qualquer interesse e eu me candidatei Num primeiro momento eu me candidatei para um projeto e fui reprovado e eu fui aprovado no segundo projeto e aí um pouco no processo de aprendizagem do qual é a formulinha ou como eu tenho que me posicionar para conseguir ser um candidato competitivo eu descobri que eu tinha que responder três perguntas que eram fundamentais para o caso ter solidez O primeiro aspecto era eu tinha que mostrar para eles para a unidade que ia me receber o que eu agregava para eles com a minha experiência O segundo ponto eu tinha que mostrar para eles o que eu traria de volta para o Brasil ou seja eu vou passar um tempo lá são seis meses de experiência uma super imersão com tudo aquilo que eu vou aprender com o networking com essa expansão de visão da estratégia da companhia etc o que eu trago de volta para agregar para o meu trabalho voltando para o Brasil E o terceiro ponto era eu ter uma visão clara a respeito de no longo prazo da minha carreira o que essa experiência poderia acrescentar Então esse foi um aprendizado entre a primeira candidatura e a segunda e realmente funcionou Apesar das provações e desafios Ricardo enxergou além e voltou com uma bagagem especial para o Brasil Você aprende tanto a distinguir o que é uma característica do brasileiro do alemão do americano mas também aprende o que é um padrão multicultural do que é performance Vou te dar um exemplo simples chegando lá eu falei poxa quero aprender alemão acho que isso vai me ajudar etc e tal E aí depois de alguns um ou dois meses por exemplo eu tentava ensaiar algum alemão falando com um colega lá e ele tão pragmático dizia o seguinte por conta da lentidão da minha fala falava assim ó podemos pular vamos para o inglês e resolver logo o problema Patrícia também teve a oportunidade de ir para fora do país pela empresa onde trabalha Antes de completar um ano na companhia ela já conseguiu embarcar para a Alemanha e aproveitou ao máximo a ocasião para explorar outros cenários Eu fiquei quatro meses no nosso headquarter que a sede fica em Erlangen que é uma cidade que fica na região da Bavária e lá eu atuei numa unidade de negócios que ela é específica para a área de saúde da mulher voltada para a mamografia e durante esse período foi muito bacana porque eu tive muita interação não só lá com o pessoal do time do headquarter mas também com outros times de outras áreas como o Pacífico muita gente da China porque é um mercado muito expressivo para a companhia então foi uma experiência bastante enriquecedora Para a Patrícia o tempo que ela passou por lá deu um grande impulso em seu envolvimento com o trabalho e as atividades da companhia Fez muita diferença para mim depois da viagem foi porque eu consegui aumentar muito a minha rede de networking você conhecer a pessoa pessoalmente faz toda a diferença na rotina do trabalho até você você também lá quando eu conseguir entender um pouquinho melhor a cultura corporativa da empresa com a cultura alemã então às vezes tem uns processos algumas regras aqui que para a gente às vezes pode não fazer muito sentido mas quando você está lá você entende os porquês todo o rigor e tal e também acho que mais uma questão assim também de pertencimento assim da empresa foi uma essa viagem também ela me ajudou muito assim ela me engajou profissionalmente foi uma coisa enriquecedora também pelo lado pessoal porque possibilitou eu conhecer muitos países lá da Europa muitas culturas diferentes então foi bem interessante Com empresas mais globalizadas a experiência profissional no exterior é cada vez mais valorizada no Brasil além da oportunidade de compartilhar conhecimento de outras partes do mundo o Senado Internacional permite comparar métodos e modelos já aplicados a mercados parecidos ou diferentes não importa qual seja o destino ou momento experiências internacionais como a de Ricardo e Patrícia podem fazer a diferença na vida pessoal e profissional para se libertar de ideias convencionais e conhecer outras formas de se relacionar e realizar coisas não tem segredo construir conexões que cruzam fronteiras e vão além do seu círculo imediato de colegas amigos e gestores pode ser não apenas o primeiro mas o grande passo dessa jornada você acaba de ver na reportagem um tema que certamente já chamou a atenção de muita gente a expatriação e é justamente esse o tema de hoje do nosso quadro o que quando e como sabe aquele gringo que acaba de chegar na sua empresa aqui no Brasil aquele que veio transferido da matriz no exterior provavelmente para ser seu chefe ou líder de uma área na companhia que você trabalha você sabe qual o nome que se dá a esse profissional que algumas vezes chega para assustar mas muitas vezes para ensinar e tentar extrair o melhor do time você sabe sobre o que nós estamos falando estamos falando sobre o expatriado sobre expatriação essa palavrinha difícil e que é até feia para alguns mas que define o profissional que pode contribuir muito com o seu futuro ou até o profissional que você quem sabe pode se tornar um dia mas você pode estar se perguntando primeiro como é definido o expatriado que vem trabalhar aqui na minha empresa muitas vezes para ser o meu chefe sem nem conhecer direito o meu país quando afinal é esse momento as empresas internacionais tem uma série de critérios de avaliação de seus principais colaboradores versatilidade espírito de liderança obstinação para o cumprimento de metas criatividade conhecimento de outros idiomas e outras culturas domínio pleno de atividades são apenas algumas das exigências para quem quer se candidatar a ser um expatriado isso vale tanto para a empresa brasileira que pretende enviar um colaborador para o exterior quanto para as estrangeiras que vai transferir um funcionário para o Brasil mas como isso funciona afinal a empresa escolhe esse profissional marca a data da mudança e pronto não é bem assim há uma série de processos que precisam ser cumpridos para que isso ocorra da melhor maneira possível o principal deles leva em conta uma viagem exploratória que o profissional faz com antecedência ao país onde ele vai morar para conhecer melhor detalhes da cultura dos colegas de equipe e até da localização essa viagem geralmente dura uma semana para quem tem família e filhos a viagem pode até durar um pouco mais já que este profissional precisa escolher escola e moradia levando sempre em conta o salário e a qualidade de vida que se pode ter ser expatriado é abrir mão de muita coisa mas também estar aberto para aprender outras tantas passar da fase de reconhecimento do local da viagem prévia e preparatória ele volta ao país de origem preferencialmente com todos esses detalhes resolvidos e começa a preparação da parte da legislação vistos de trabalho para ele de residência para a família e tudo mais que for necessário de acordo com as leis do país para onde ele está indo a maioria das empresas oferece carro moradia escola cursos seguro saúde e toda orientação cultural para deixar essa pessoa mais confortável possível no lugar geralmente o salário aumenta muito pode dobrar ou triplicar mas deve ser levado em consideração o custo de vida do país geralmente o período de trabalho de um expatriado é de dois anos mas eventualmente ele pode ser renovado se houver interesse entre as duas partes você pode estar se perguntando o que pode dar errado então diante de algo tão atraente segundo alguns especialistas no assunto a falta de ambientação das famílias causa cerca de 40% das expatriações mal sucedidas uma família mal ambientada no país certamente vai apressar a volta desse profissional e agora que você já sabe tudo sobre expatriação já arrumou as malas vai mesmo querer enfrentar o desafio de mostrar o seu talento em outros continentes já pesou todos os prós e contras dessa decisão pra sua vida bom se não for nada disso que você pretende pra sua vida também não há motivo algum para preocupação afinal quem de nós também não conhecemos alguém que é muito bem sucedido no trabalho sem nunca ter vivido uma experiência profissional no exterior escolhas são escolhas e a decisão é sempre sua a expatriação é um caminho nem sempre depende de você mas se é esse o seu desejo se é essa a sua meta certamente um bom coach poderá apoiá-lo pra que você consiga chegar lá seja lá onde for na Europa nos Estados Unidos no Japão ou na Rússia estamos chegando ao fim de mais um foco e gestão aqui pela Record News envie suas dúvidas seus comentários suas críticas pra gente veja aqui na tela nossos canais no Facebook e no Instagram o fim de semana está só começando e você já cheio de ideias pra enfrentar daqui a pouco mais uma semana de trabalho mas não sem antes abraçar sua família seus amigos namorado namorada porque sem trabalho ninguém vive mas sem também o lazer que um fim de semana pode te proporcionar e o carinho e o amor de todos que nos cercam não chegamos a lugar nenhum um ótimo fim de semana de muita paz e sábado que vem nós estamos aqui das nove às dez da manhã no foco e gestão na Record News eu te espero até lá Música A CIDADE NO BRASIL